Olá, muito bom dia para você. Feliz segunda-feira, que você tenha esse início de semana abençoado, um dia de vitórias, onde você realmente esteja ambicionando coisas novas, ansioso por novos projetos, por novos desafios, que você comece com essa garra, com essa força, em nome de Jesus, que você tenha um dia abençoado, que você tenha um dia com a sua família abençoada, um dia no seu trabalho abençoado, que a sua saúde esteja bem, em nome de Jesus, que você tenha graça em tudo que você fizer, que Deus te abençoe nos seus passos, abençoe nas suas decisões, que você coloque Deus à frente do seu dia, dos seus projetos, dos seus caminhos, do lugar que você for, do lugar que você for visitar, que Deus esteja com você, te abençoando, em nome de Jesus. E hoje à noite, às 19h30, a transmissão ao vivo do culto com a bispa, então, esteja no canal, esteja inscrito no canal, para que você não perca as suas notificações, que você não, você que mora distante, obviamente, porque você, que é uma pessoa responsável, diligente, que é a sua vida espiritual, vai se organizar, estar aqui conosco, estar em uma das nossas igrejas, aqui no estado de São Paulo, então, se organize, faça a sua parte, se dedique a Deus, acima de tudo, em nome de Jesus, amém? E, como eu faço frequentemente, quero agradecer aqui algumas pessoas que nos mandam mensagens, então, hoje eu vou falar apenas alguns nomes, dos vários que nós recebemos, que eu sou muito grato a cada um que tem mandado seus comentários, seus pedidos de oração, que é onde nós colocamos o nosso espaço de guerra, nós oramos, e, por essas pessoas que colocam, por que que tem sido abençoadas, como tem sido recebida esse tipo de trabalho, essas orações, por que que tem sido benção nas suas vidas, e eu peço que você continue participando, comentando, compartilhando com outras pessoas, você que manda aquele bom dia, mande também a oração, mande os programas, os materiais do canal da Bispa, para que essa pessoa seja ainda mais abençoada, e você também continue sendo mais abençoado, se envolvendo com as coisas certas, em nome de Jesus. Então, hoje, eu quero agradecer algumas pessoas aqui, a Gabriela Chaves, a Tamires Gabriel, o seu Altair, o seu Varney, a Nájila Almeida, então, essas pessoas que têm estado aí frequentemente colocando seus comentários, e outros mais que, no decorrer da semana, nós sempre lembramos também, fazemos questão de lembrar algumas pessoas, é difícil, às vezes, colocar todas as pessoas, graças a Deus, é um bom problema, mas continue participando, continue fazendo a sua parte, que nós ficamos muito felizes com a sua participação. Amém? E eu quero ler com você a nossa mensagem de hoje, que diz assim, Deus permite pessoas difíceis no nosso caminho para tratar e desenvolver o nosso caráter. Você já deve ter visto pessoas que reclamam, né? Nossa, eu tenho um chefe desse jeito, um marido desse jeito, um familiar desse jeito, difícil, problemático, que me dá trabalho, mas, muitas vezes, se você cai nessa pilha, você nunca é aprovado nos seus testes, você realmente continua colhendo os mesmos resultados. Mas, se você parar e tiver uma tensão, Deus pode estar tratando para desenvolver o seu caráter, o seu caráter espiritual, para desenvolver o seu tipo de reação. Às vezes, você é uma pessoa tão desequilibrada quanto a outra pessoa. tão indisciplinada contra a outra pessoa. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com situações em que Deus está nos testando. E você precisa estar atento. Às vezes, essa pessoa é usada para te desequilibrar, é usada para ver onde está, qual o limite da sua paciência, da sua tolerância, e você tem se deixado levar por isso. Então, muitas vezes, Deus está nos desenvolvendo o caráter. Então, é onde você é trabalhado na misericórdia, trabalhado no amor, trabalhado na fidelidade da palavra de Deus. Então, esteja atento a isso. Faça a sua parte. Busque de Deus essa graça, esse entendimento da palavra, para que você não entregue as suas bênçãos para outra pessoa, não entregue, às vezes, aquele casamento, aquela pessoa que é muito crítica, que é difícil. Não entregue. Busque de Deus. Seja você o fator de mudança, seja você que aquela pessoa veja que está recebendo aquilo de uma forma diferente, que você não está mais reagindo da mesma maneira. E aquilo vai começar a tocar, aquilo vai começar a quebrar as pernas, vai eliminar aquele vício, o vício de provocar e o vício de ser provocado. O vício de falar uma crítica e você se doer, você se desequilibrar, quebra esse vício. Fique, faça com que o outro caia em abstinência, que a pessoa fique lá. Por mais que ela seja usada pelo diabo, que ela te cutuque, te provoque, não caia mais nas ciladas do diabo, não alimente esse vício naquela pessoa. Faça a sua parte, não se deixe abalar pelas pessoas, pelas notícias, pelas circunstâncias, por essa pessoa difícil que está no seu caminho. Ore a Deus, busque de Deus, busque que Deus coloque as pessoas certas no seu caminho, que o Senhor trabalhe o caráter dessas pessoas e que você esteja continuamente nesse mesmo propósito, buscando de Deus, buscando esse aprimoramento emocional, esse aperfeiçoamento espiritual, para que você realmente cresça. Deus permite pessoas difíceis no nosso caminho para tratar e desenvolver o nosso caráter. Muitas vezes você precisa desse tratamento, você precisa se aprofundar em Deus, porque muitas vezes nós vemos, não há saída, essa pessoa não vai mudar. Então o que você vai fazer? Você vai se desequilibrar? Você vai matar a pessoa? Não, você vai ser tratada. Deus vai te tratar, Deus vai colocar em você esse espírito de realmente entender. Não, eu vou aceitar, eu vou entender, eu não vou mais cair nessa cilada, eu não vou entregar mais minha bênção, eu vou ser equilibrado, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou dar o exemplo e você vai ver. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa começa a agir de uma forma diferente, porque ela não vê mais em você aquele vício, o vício de cair toda vez no mesmo problema, na mesma situação. Então vença isso, que o outro fique na abstinência, que ele não vai ter mais o que ele busca, o que ele vem ganhando de você. Não entregue mais, faça a sua parte, seja no casamento, seja com aquele filho que ainda tem essa dificuldade, seja no trabalho, com aquele chefe, com aquele superior que tem uma dificuldade para trabalhar, para lidar, entregue a Deus aquilo que ele tem te pedido. Não se desequilibre mais, não deixe que situações que nada venha te desanimar, nada venha te perturbar a ponto de você perder suas bênçãos. Esteja firme, esteja equilibrado, comece bem o seu dia, respire, se esteja com a cabeça limpa, com a mente fresca, não deixe que nada venha te tirar a bênção. Saia de perto da pessoa, não dê voz, faça a sua parte, seja inteligente, seja sábio, seja prudente, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar neste momento, em nome de Jesus. meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, na sua presença, e eu peço que o Senhor venha dar a graça, meu Deus, que nós precisamos, a bênção, meu Deus, que nós precisamos, como o Senhor tem nos dado, meu Deus, dia após dia, essa porção, meu Deus, que para alguns, meu Deus, precisa de uma porção dobrada, que enfrentam situações, enfrentam, tem que conviver com pessoas, que realmente são difíceis, meu Deus, mas que nós não venhamos a cair nessas circunstâncias, meu Deus, não venhamos cair nessa isca do diabo, que essa pessoa vem entender, meu Deus, que ela tem mais, que ela muitas vezes tem o que o outro não tem, ela tem inteligência, ela tem a paz, ela tem os ensinamentos do Senhor, que o outro não tem, o outro é um ignorante ainda, meu Deus, então, que nós, meu Deus, que temos recebido as bênçãos, temos nos alimentado, desse alimento sólido, desse alimento forte, nós venhamos a crescer no Senhor, avançar, para que cada uma, meu Deus, das nossas decisões, seja correta, seja do equilíbrio, seja da mansidão, da maturidade espiritual, que nós venhamos a vencer, meu Deus, cada uma das situações, que nós venhamos a ser aprovados, meu Deus, em cada um dos testes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, faça essa grande obra, meu Deus, que cada um, meu Deus, venha ver a diferença no outro, através da própria mudança, através do equilíbrio, da mansidão, da inteligência, que temos recebido do Senhor, para que nós venhamos, com as nossas obras, meu Deus, com o nosso bom exemplo, podermos transformar, essas circunstâncias, essa situação, em nome de Jesus, e nós te agradecemos, mais uma vez, meu Deus, porque palavras como essa, são transformadoras, são palavras, que mudam realmente, a vida daquele, que obedece, aquilo que implementa, no seu dia a dia, então, nós te agradecemos, Senhor, muito obrigado, por essas bênçãos, nós te agradecemos, amém, amém, e amém, graças a Deus, então, não entregue a sua bênção, para o mal, não entregue a sua bênção, para ninguém, esteja firme, esteja consciente, atento, vigilante, para que nada te desfoque, em nome de Jesus, então, fique com Deus, e o Senhor Jesus, não voltar hoje, até amanhã, em nome de Jesus. o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus,